E a Juliette está muito feliz, isso porque sua mãe acaba de receber a segunda dose da vacina da Covid. Ela fez um post em suas redes sociais muito contente dizendo que sua mãe finalmente está imunizada. Deixe aqui abaixo nos comentários se alguém da sua família já recebeu a segunda dose. E logo logo teremos mais novidades aqui no canal. Então fique ligado e continue assistindo os nossos vídeos agora com alguns vídeos de Juliette. E não se esqueça de deixar aquele super like e se inscrever aqui no canal. E só tira de noite, viu? Só tira de noite para aprender. E aí E aí E aí E aí Obrigado.